O produto interno bruto do setor de serviços está ganhando importância no Rio Grande do Sul, já ultrapassa a agropecuária na maioria dos municípios gaúchos. Os dados do PIB, divulgados pela Fundação de Economia e Estatística, com base no ano de 2014, também revelam que apenas 10 cidades concentram 42% da riqueza do Estado. Segundo a FEE, o PIB per capita no Rio Grande do Sul foi de R$ 31.927,00 em 2014. O crescimento de 7,7% em relação a 2013 foi mais em função do aumento dos preços do que da geração de renda. A quantidade de bens produzidos no ano não subiu. O que houve foi uma variação de preços, vários segmentos estavam com crescimento de preços, e isso acabou impactando o conjunto de dinheiro que circulou na economia, que não necessariamente significou naquele ano um aumento de quantidade de bens produzidos. Ainda segundo o estudo, o Estado está deixando de ser movido pela agropecuária e se caracterizando pelo setor de serviços. A atividade terciária é a mais forte em 363 municípios. A agropecuária se destaca em 111, principalmente Cachoeira do Sul, Uruguaiana e Alegrete. A indústria está em último lugar, concentrada na região que vai de Porto Alegre a Caxias do Sul. É importante que sempre, claro, cada estado, cada município encontre um setor que possa dinamizar aquela região e ajudar ela a crescer. Pode tanto ser em serviços, pode ser algum setor de indústria, alguma indústria nova, ou pode ser alguma produção agrícola também. Os dez maiores municípios acumulam 42% de todas as riquezas produzidas no Estado. Porto Alegre segue com a maior participação e também subiu para a sétima colocada no ranking nacional. Mas há mudanças. Canoas foi ultrapassada por Gravataí, que agora está em terceiro lugar. Foi mais pela queda de canoas, que é um polo industrial, e pela queda ali no setor de combustíveis. Triunfo, que tem o maior PIB per capita, caiu cinco posições e saiu da lista. Alvorada, na região metropolitana, tem o menor PIB per capita do Estado.